Olá pessoal e bem-vindos à segunda parte da tão esperada Estamos Sozinhos no Universo. Bem, a mais plausível resposta é que não, não estamos sozinhos. Por mais que as estrelas anãs vermelhas não sejam assim tão compatíveis com a vida, temos que manter em mente que elas não são as únicas estrelas e por mais que elas sejam as mais comuns, a quantidade de outras estrelas é muito expressiva. E além disso, hoje em dia nós não temos uma tecnologia assim que vai deixar com 100% ou com clareza que existe vida extraterrestre por aí. Pode até deixar, mas é preciso de umas coisas bem específicas. Então esse vídeo foi bem curto, gente, e acreditem, tem vida extraterrestre por aí. A gente vai encontrá-lo um dia. Tchau. Tchau. Tchau.